Mãe, Mãe 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 Divina Badia Fonseca, escolheram Genivan dos Anjos Silva Tereza Cristina Caetano Silva E o Renato Marques e a Marisa Marques Escolheram Isabela e Donizete Que não estão presentes Pessoal, esses casais que chegaram primeiro O casal que vai do lado de cá Os casais do lado A Do lado de lá ou do lado B Então é assim, estão passando a faixa Da festa do ano que vem Esse pessoal que está aqui Preparou essa belíssima novena Em louvor a Nossa Senhora Aparecida A eles nós devemos os nossos favores Rezar A nossa parede Nós queremos agradecer A vocês, pela dedicação Por tudo aquilo que vocês fizeram Pela nossa comunidade Tem pouco tempo que eu estou aqui Mas parece que eu estou aqui Desde 1963, viu? Pois é, nós nos sentimos em casa Então muito obrigado mesmo Que Nossa Senhora Aparecida Possa abençoar cada um de vocês E a família de vocês também E vocês, também vocês sejam abençoados Que vocês possam buscar força aqui Da encaristia Aos pés da imagem de Nossa Senhora Aparecida Para preparar também A novena em louvor A amante de Deus Maria Santíssima Obrigado Pode voltar E a abençoar o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém A abençoar o Deus Todo-Poderoso Temível como um exército E morrer de batalha Negante como o sol E como a lua Gostando os caminhos Assim nos teus Amém Minha palavra Divinção O Senhor Eu explico em tudo isso O Deus Em Deus Me salva Em Deus Aayulah 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau.